Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Caminho do Portinho, em Ilha de Guaratiba. Caminho do Portinho, só brevemente vou contar uma história aqui. O Caminho do Portinho, porque realmente aqui existia um porto, até por volta de 1897, 98, esse porto estava bem ativo. Era responsável pelo escoamento da produção de farinha, de milho, de melado, cachaça, que produzia aqui a freguesia de Guaratiba. E por isso, inclusive, é o nome que se dá à região de Ilha de Guaratiba, o que não tem absolutamente nada a ver com esse folclore mentiroso que alguém inventou e caiu no dito popular, no conto popular, de que um senhor chamado inglês ou escocês, chamado William, tinha uma propriedade aqui, um armazém, e as pessoas não sabiam pronunciar o nome dele, e chamavam Ilha de Guaratiba. Isso é até deselegante, porque demonstra, insinua que a população não sabia sequer falar o nome, pronunciar o nome. Na verdade, não. A região, em períodos de chuva, em períodos sazonais, ela ficava literalmente ilhada. Por um lado, tinha ali a Serra da Grota Funda, a montanha da Grota Funda, que no Brasil não tem serra, nós temos montanhas. O acesso era muito difícil, porque após ela, era um charque, as Vargas, e do outro lado, tinha ali o rio Cabo Sul-Piraquê, que também não permitia o acesso, então a região ficava literalmente ilhada. Bom, mas o que eu quero falar aqui com vocês, é que essa rua aqui, está vendo? Toda pavimentada, tem drenagem, tem calçamento, tem meio fio. Isso foi conseguido com a minha participação na Conferência das Cidades. Eu consegui incluir esta rua, chamado Caminho do Portinho, no orçamento do Ministério da Cidade, para que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro gerenciasse obras de pavimentação. Foram 259 ruas que eu consegui, e o Caminho do Portinho foi uma delas. Portanto, vale a pena lutar, vale a pena quando você está emboído do sentimento público. Um forte abraço a todos e todas. Um forte abraço a todos e todas.